Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos ouvindo. Agradecer a participação, já vi que tem bastante gente na sala. Para a gente até melhorar a dinâmica e o endereçamento do viés da palestra, vamos fazer uma interativa aqui pelo chat. Gostaria que vocês pudessem responder quem é varejista, quem é agência, quem é profissional do mercado, quem é curioso, para a gente ver o nível do pessoal e endereçar o conteúdo. Tiberio, Geise, obrigado. Pessoal de agência, Douglas Agência, bacana. Paulo Ricardo Varejo, seja bem-vindo. Bom, já vi pela lista que tem algumas pessoas que eu conheço, outras talvez não me conheçam. Agradecer a todos a participação. Eu tenho me dedicado nos últimos anos à questão da experiência de e-commerce e, sobretudo, de multicanal. E esse foi um dos assuntos que foi bastante abordado agora em janeiro na feira NRF nos Estados Unidos e que trouxe para a gente a consolidação de algumas tendências que a gente acreditava e imaginava que iria seguir. Então, a ideia desse nosso bate-papo é dividir um pouco dessas tendências, sobretudo de alguns cases que a gente tem implementado e estudado, para a gente poder dividir conhecimento nesse mercado que é tão dinâmico e que exige da gente uma atualização constante. Dividindo alguns dados com vocês, pelo que eu vejo aqui, a maioria é do mercado, então é provável que muitas dessas informações sejam de conhecimento, mas eu acho que vale a pena a gente retomar um pouquinho esses dados. Nós estamos passando por um período de crise no país, o pessimismo em função do desempenho da economia é muito grande, mas para nós que trabalhamos no setor de comércio eletrônico, nós ainda estamos num setor que tem um ritmo de crescimento de dois dígitos e que não deve ser tão impactado quanto outros segmentos da economia. Então, vocês podem ver aí no primeiro gráfico desse slide que a previsão do EBIT é que em 2015 o comércio eletrônico fecha o ano com 43 bilhões de receita, de vendas e com um crescimento de 20%. Num cenário onde o país não deve crescer ou até eventualmente ter uma redução de expectativa de economia, a gente está num setor que vai crescer dois dígitos, vai crescer 20%. Mais à direita, as categorias de e-commerce mais vendidas, acho que na apresentação acabou ficando pequeno, mas moda, acessórios e cosméticos são as grandes líderes, já ultrapassaram eletrodomésticos e livros há alguns anos, e isso também é algo surpreendente em se falando de moda, num país onde não existe um padrão de tamanho para roupas. E a gente vê hoje companhias de comércio eletrônico focadas em moda, liderando o e-commerce brasileiro. A evolução também dos e-consumidores segue o mesmo ritmo, a gente deve em 2015 terminar o ano com aproximadamente 63 milhões de e-consumidores, o que é um número bastante expressivo. De novo, peço desculpas pelo tamanho da letra, esse slide, essa apresentação é feita para painéis grandes e nesse slide aqui ele está prejudicado, mas os próximos slides são maiores e a gente não vai ter esse prejuízo. No último gráfico à direita, no canto inferior, o crescimento também da participação do mobile commerce, que é bastante expressiva, então, para varejistas que estão no comércio eletrônico e ainda não estão dando uma experiência de mobilidade para os seus consumidores, isso já está mais do que na hora de ser implementado. Primeiro, porque o próprio gráfico mostra o crescimento da participação das vendas em smartphones e tablets, e segundo, porque quem acompanhou aí as recentes notícias do Todo Poderoso Google, o Google vai começar, ou já começou, a privilegiar na sua busca de smartphones, sites que tenham uma experiência específica de mobile, ou seja, o mobile não é mais um diferencial há bastante tempo e começa a ser um pré-requisito para quem pretende competir no mercado. Para quem sofreu aí com as letrinhas pequenas, a partir de agora, não devemos mais ter letras pequenas. Essa é uma pergunta, ser ou não ser o Omnichannel. É uma pergunta que muitos varejistas nos fazem, Brasil afora, pelos eventos que a gente participa, eventualmente palestra, se o varejista deve ou não seguir para essa nova disponibilidade, ou nova arquitetura de negócio. A questão é a seguinte, as regras do comércio mudaram. Se você pensar que, algumas décadas atrás, o comerciante tinha uma estrutura muito delimitada, ele tinha a sua loja, ele tinha os seus concorrentes, ele tinha o ponto de venda e os seus clientes. Hoje, o cliente está em toda parte, em dispositivos diferentes, ele está no trabalho e está interagindo com a marca do varejista, ele está em casa acessando a internet, interagindo e comprando produtos, ele está em redes sociais, compartilhando experiências e, eventualmente, também comprando produtos, ele está na loja física, ele está recentemente, agora, sendo acessado também no seu carro, quem usa os dispositivos de GPS, tem visto uma crescente oferta de produtos nos serviços de localização, então, você, ao se deslocar para uma reunião ou para a sua casa, no trajeto, você recebe ofertas de cafezinho, empreendimento imobiliário, seguro, revisão do veículo, então, o varejista tem que estar preparado para esse novo cenário, um cenário onde o cliente é o omnichannel. Então, voltando lá no outro slide, se a pergunta é, se o varejista, ou eu, como varejista, devo ser ou não devo ser omnichannel, o varejista tem que ter o seguinte em mente, ele até pode ficar nessa dúvida e decidir ser ou não ser multicanal. O cliente já decidiu, o cliente, ele é multicanal. Então, com isso a gente praticamente responde a pergunta, porque se você não estiver presente nos múltiplos canais necessários para que o cliente encontre você, inevitavelmente ele vai acabar encontrando o teu concorrente, porque ele, cliente, é omnichannel. Esse é um dos dados que a gente trouxe da NRF 2015, isso é uma pesquisa americana, cada vez mais a gente, as diferenças dos mercados em desenvolvimento são menores, então a gente tem, no passado, dois, três, seis anos para os fenômenos que aconteciam fora do país virem a acontecer aqui, agora em três, quatro meses já são percebidas aqui as mudanças. Esse é um dado do mercado norte-americano, que 84% dos clientes americanos acreditam que os varejistas devem focar esforços e integrar melhor os seus canais online e offline. Então, a grande maioria, a maciça maioria dos consumidores americanos já decidiu em ser omnichannel, e aí, obviamente, as empresas precisam correr para atender essa demanda. Então, fica claro o seguinte, o omnichannel não é apenas um desejo ou uma meta dos varejistas, ele se traduz como uma necessidade. E é um pouco do que eu falei do mobile no começo da apresentação. Há alguns, há dois anos atrás, você ter o site mobile era um diferencial. Hoje, é um pré-requisito, e quem não tem já está atrasado. E quem não tem já está sendo desconsiderado pelo Google. O multicanal tem muito dessa característica. Ele deixa de ser um diferencial, à medida que o varejista disponibilize o televendas, a venda na loja, a venda online na loja, ou a venda no e-commerce retirado na loja. Cada vez mais, os clientes querem ter uma experiência única e passam a não aceitar que um produto que esteja disponível num canal eletrônico não esteja disponível na loja física e vice-versa. Se vocês quiserem, nesse meio tempo, postar algum tipo de comentário ou pergunta, fiquem à vontade, utilizem o chat aí na sua lateral, que a gente vai, à medida do possível, respondendo as perguntas. Mais um dado importante, que foi compartilhado sobre os consumidores americanos. Porque muitas vezes você diz o seguinte, ah, não, eu vou ser multicanal para bonito, né? Porque a gente vai nas feiras, e vai nos eventos, e vai nos congressos, e aí, como todos os palestrantes dizem que essa é a tendência, então eu vou introduzir essa tendência na minha companhia. Na verdade, esse slide mostra um pouquinho que o cliente multicanal, ele compra 3,5, né? Três vezes e meia mais ao cliente tradicional. Então, você disponibilizar os produtos da sua loja, no Televendas, no e-commerce, na loja, e cruzando todas essas possibilidades, vai fazer com que o teu e-commerce, ou, enfim, a teu varejo, possa acessar um cliente que ele compra três vezes e meia mais do que um cliente que só compra na loja física. Então, com isso, a gente tem uma motivação mais do que você aproveitar um buzz de mercado, mas uma motivação real de ampliação de vendas e lucratividade no varejo. Esse é um outro dado, e agora, não da NRF, mas um dado de uma pesquisa da Deloitte, feita no Natal de 2014, nos Estados Unidos. 592 dólares é a média de gastos de um cliente multicanal, de um cliente omnichannel, no Natal, que é 66% mais do que os clientes que só compram em loja física. Então, vejam, se você é um varejista que tem a possibilidade de oferecer os produtos pela internet, pelo smartphone, pelo televendas, pela loja física, e você propicia que o teu cliente compre em qualquer um desses canais e tenha opções de receber o produto em casa ou retirar o produto na loja, você tem na mão um cliente que nos Estados Unidos, por exemplo, no Natal, gastou 66% mais do que um cliente que só frequenta a loja física. O Jorge Silvério chegou agora, seja bem-vindo, é do varejo. A gente já passou por algumas informações aqui, mas tem bastante conteúdo ainda pela frente. O Tibério está perguntando se a apresentação será disponibilizada. Sim, todas as apresentações aqui do webinar do E-Commerce Brasil posteriormente são disponibilizadas e aí vocês vão poder utilizar essa informação dentro da companhia de vocês para convencer os diretores ou donos das empresas a investirem mais no multicanal. fiquem tranquilos, a apresentação será compartilhada ao final. Bom, se vocês ainda não estão convencidos que investir em multicanal é algo que deixa de ser um diferencial, mas sobretudo é um pré-requisito para essa competição acirrada, principalmente em tempos de crise, vai mais um pouquinho de informação do mercado americano e calma, eu tenho falado bastante do mercado americano, nós vamos falar também do mercado brasileiro, mas obviamente a gente sempre se inspira num mercado que é 10 vezes maior ou muito mais do que 10 vezes maior do que o nosso mercado e é de lá que a gente tem muitas fontes de inspiração. A mesma pesquisa da Deloitte mostra que em 2025, a gente fazendo aí um flash forward de futuro, quase que todas as pesquisas de produtos vão acontecer exclusivamente no digital. Olha como é profundo isso aqui, nós estamos falando o seguinte, que a previsão da Deloitte para os Estados Unidos em 2025 é que todo o consumidor que tiver o desejo de um produto, a primeira pesquisa dele vai ser digital. Então, vocês veem o poder do digital para os próximos anos no mercado varejista. A gente sabe muito bem que esse é um fenômeno que já acontece fortemente. Quem aqui desse webinar quando pensa em comprar um produto a primeira coisa que faz é ir lá no todo poderoso Google e começar a fazer algum tipo de pesquisa de preços e ir em sites de comparativo de preço e entrar em grandes operações de e-commerce para conseguir pesquisar. Nem sempre essa compra é feita pela internet, mas a pesquisa na visão da Deloitte até 2025 integralmente vai ser feita no meio digital. O Rodrigo Cunha está fazendo uma pergunta de questão fiscal. Eu vou... Tem uma parte da apresentação que eu vou falar aqui de back-office e aí a gente consegue falar um pouquinho sobre essa questão fiscal. Vamos lá. Eu pulei uma parte aqui do slide anterior, então vamos voltar. Ainda no slide anterior, 2015, as interações digitais, agora, atualmente, as interações digitais já influenciam 36 centavos de cada dólar gasto no varejo americano. Então, imagina que de cada um dólar, 36 são influenciados no digital. Uma coisa que é muito bacana é que no nosso mercado existe muito os assassinos de mídias. Então, quando surgiu a TV, muitos assassinaram o rádio. E hoje o rádio está cada vez mais forte, é verdade, usando a internet como meio de transmissão, mas ele está muito longe de morrer. Quando surgiu a internet, todos os assassinos disseram que a televisão estava com os dias contados, e hoje a gente vê um fenômeno como Netflix, que nada mais é do que a televisão foi para dentro da internet. E há alguns anos, existiam alguns ditos especialistas que profetizavam que as lojas físicas iriam morrer, que todo o comércio seria feito de forma digital. O que a gente percebe agora com essa evolução de multicanalidade é que a loja física está cada vez mais importante na experiência do cliente. E, por outro lado, essa informação do slide de 2015 mostra que o digital é um poderoso influenciador do comprador no varejo. O que significa o seguinte, nem o céu nem o inferno. As lojas físicas não vão morrer, elas estão cada vez mais fortes. E as lojas digitais, perdão, e o digital ele não necessariamente vai finalizar uma transação de compra, mas ele vai cada vez mais influenciar na decisão. E aí que a multicanalidade se encaixa para você conseguir disponibilizar toda essa estrutura de o cliente ter a liberdade de escolher aonde ele quer receber o produto, de que forma ele quer receber o produto e em que tempo ele quer receber o produto. A gente teorizou bastante aqui, mas agora a gente vai um pouquinho para a questão da vida real, cases práticos. Uma das coisas que a gente tem escutado bastante dos varejistas Brasil afora é que cada vez mais os clientes têm entrado nas suas lojas, têm experimentado os produtos, apalpado, testado, vestindo eventualmente um tênis, um sapato, uma roupa e ele acaba não levando. E os varejistas têm nos questionado por que esse fenômeno tem aumentado. uma parte da resposta desse problema é que os clientes estão usando as lojas físicas como showroom. Eles experimentam, eles testam, eles vestem e depois eles buscam melhores preços na internet. Por quê? Porque eles acreditam que na internet, no e-commerce, eles encontrarão condições melhores. então veja que aqui a gente já tem o Tiberio está dando um feedback que o áudio está falhando. Mais alguém está com problema de escutar? que às vezes pode ser Tiberio a conexão aí do teu lado. Vamos ver. Não, está ok, normal para mim, não, por aqui está beleza. É Tiberio, talvez seja, esse é um dos problemas dessa tal internet, como a rede tem milhões de pontos de intersecção, pode ser que seja um problema aí na tua ponta. o Lucas está dizendo que está falhando um pouco, mas eu acho que pela grande maioria aqui o pessoal está conseguindo escutar bem. Bom, vamos adiante, vamos ver se eu vou falar um pouco mais devagar que aí com o corte talvez a gente não vá perder tanto conteúdo. O que acontece? acontece que o cliente está usando a loja como showroom e isso como um problema e como a grande maioria dos problemas ele pode gerar uma oportunidade. A gente está trazendo aqui para dividir por exemplo o caso da Best Buy. Quem acompanha o desenvolvimento da Best Buy nos Estados Unidos sabe que ela é uma companhia que nos últimos anos vem sofrendo muito em função do crescimento da Amazon e do comércio eletrônico nos Estados Unidos. E ela percebeu exatamente esse fenômeno nas suas lojas físicas que os clientes visitavam a loja física testavam os produtos mas não levavam. Por quê? Porque eles acabavam indo para a internet e na grande maioria das vezes acabavam comprando esse produto na Amazon. o que eles criaram de estratégia? Bom o primeiro é o seguinte de que o preço da loja física fosse o mesmo preço da internet e sobretudo que se fosse possível ele inclusive fosse um preço melhor. E a partir daí quando o cliente faz a experimentação do produto nas lojas físicas o próprio vendedor mesmo que ele não tenha eventualmente a cor o tamanho do produto que o cliente deseja através de um dispositivo móvel ele consegue fazer o pedido no e-commerce da Best Buy e o cliente recebe o produto em casa. Com isso à medida que o cliente está dentro da loja a Best Buy faz o maior esforço para que essa venda seja fechada ainda que no online mas sem que o cliente saia da loja dessa forma eles não correm um risco que esse cliente eventualmente vá pesquisar esse produto num site concorrente e compre da concorrência. Nesse caso inclusive eles fizeram grandes promoções em dias específicos que eles se comprometiam a ter preços melhores do que os preços dos concorrentes na internet. E aí dentro da loja existia uma série de atrações experiências pocket show alimentação bebida etc para fazer com que a experiência porque uma das dificuldades do meio digital é você conseguir dar o mesmo nível de experiência para o cliente que você dá na loja física é praticamente impossível você por exemplo ir numa numa livraria que tem um ambiente super aconchegante uma poltrona aconchegante você poder fisicamente folhear um livro a você eventualmente fazer uma compra num site de e-commerce de uma livraria. Com isso a Best Buy conseguiu aproveitar o melhor do showroom mas não fazer um showroom para que o cliente posteriormente acabe comprando do concorrente. mas não só isso qual foi a outra a outra experiência que a Best Buy implementou? Um dos grandes gargalos para o comércio eletrônico é o frete tanto do ponto de vista de custo do frete como do ponto de vista de urgência de quem está comprando. A gente vê principalmente em datas comemorativas aquele estresse das grandes operações de e-commerce para conseguir entregar os produtos em tempo no prazo prometido. Por outro lado o frete ele é um custo que ou onera a margem do varejista ou acaba sendo agregado no preço do produto e onera o comprador. A Best Buy fez os pick-ups de e-commerce esse é um exemplo legal porque como é uma loja que tem um espacionamento inclusive o local de retirada dos produtos é na rua. Alguns especialistas em varejo criticam isso porque dessa forma você impede que o cliente entre na loja para retirar o produto e aí já eventualmente você consiga vender mais alguma coisa para ele ou ele enxergar mais uma coisa que gostaria de comprar. Por outro lado do ponto de vista de conveniência vocês percebem que o cliente compra pela internet encosta o seu carro na frente da loja pega o produto e vai embora. Isso resolve um custo que é o custo de frete que é bastante importante no comércio eletrônico e também resolve a questão do prazo porque esse tipo de venda utiliza o estoque da loja e aí o cliente alguns minutos depois da compra ter sido aprovado o pagamento ter sido aprovado ele pode já passar na loja e retirar o seu produto de maneira rápida. Vindo um pouco para o Brasil a Saraiva está implementando fortemente esse modelo de multicanal aqui no Brasil então hoje já é possível comprar no e-commerce da Saraiva e retirar na loja já está em fase de implementação também o reverso disso que é você comprar por um dispositivo de um vendedor numa livraria e receber pelo e-commerce em casa então a gente percebe que é uma tendência de grandes varejistas tanto nos Estados Unidos como agora aqui no aqui no no Brasil muitas vezes a gente a gente acha que inovação e você disponibilizar experiências novas para o cliente requer um investimento muito grande é é uma ilusão é claro que mudanças em modelos de negócio não precisem de investimento em software em treinamento de pessoal em mudança de cultura da empresa mas muitas vezes as mudanças elas estão elas estão muito próximas e elas custam quase nada tem um case aqui de de São Paulo que eu achei muito legal que é o da Fotopalo a Fotopalo é uma empresa que revela revela fotos tem produtos aí de digital ótica e fotografia e todos sabem que este é um setor bastante difícil porque agora as fotos são todas digitais as pessoas estão revelando menos foto então você precisa cada vez mais gerar diferenciais para aquele mercado que ficou menor de pessoas que revelam fotos eu tenho uma demanda particular na minha casa minha esposa gosta muito ainda de revelar fotos e ela constantemente revela fotos digitais que a gente tira na máquina fotográfica no smartphone e esses dias ela me mostrou como a Fotopalo resolve esta questão a Fotopalo disponibiliza revelação de fotos que você pode enviar pelo whatsapp então eles tem por exemplo tem várias lojas mas esse é um exemplo um quiosque que tem um shopping perto da minha casa eu tiro as fotos no meu celular aí à esquerda vocês estão vendo os meus filhos eu tenho esse defeito de ser gaúcho os meus filhos nasceram em São Paulo então eles são paulistas paulistanos mas a gente ainda em casa cultua a a tradição gaúcha e aí são os meus os meus filhos fazendo um um chimarrão eles gostam muito mais de fazer uma bagunça do que tomar efetivamente o chimarrão mas vale a brincadeira eu tiro as fotos no meu no meu celular pelo whatsapp da Fotopalo eu mando para para o quiosque eu tenho na verdade eu posso pagar na retirada ou até eles vendem créditos e aí nesse caso basta eu colocar o código no na mensagem do whatsapp e alguns minutos depois eu posso passar pelo shopping e eu já tenho as fotos reveladas vocês percebem que a Fotopalo me deu uma experiência de multicanal com um investimento para não dizer zero porque sei lá você precisa ter no quiosque um celular com pelo menos com 3G se for 4G melhor eu acho que esse é um belo exemplo porque constantemente a gente usa exemplos de companhias grandes como eu exemplifiquei Saraiva e a própria Best Buy americana mas você vê que uma empresa consegue dar uma experiência diferente para o seu cliente com investimento pequeno na verdade com criatividade e simplificando as coisas eu acho que isso de alguma forma inspira para que dentro das companhias principalmente num momento onde a crise econômica faz com que o investimento seque que o investimento diminua que dá para a gente seguir a tendência com investimentos com investimentos menores continuando na questão de experiência a gente tende a achar que a grande dificuldade dos varejistas é transformar ou modernizar a experiência das suas lojas físicas mas o e-commerce também tem os seus desafios a gente tende a achar que o e-commerce por ser moderno ele tem menos desafios do ponto de vista de experiência um caso que a gente acha super legal é o da Livo a Livo é um e-commerce de venda de óculos não precisa dizer mais para entender a dificuldade que você tem de vender óculos pela internet como é que você vai por um canal digital dar uma experiência de de você experimentar um produto tão peculiar é tão difícil escolher um óculos porque para cada rosto tem um tipo de óculos a Livo desenvolveu com a com a Smart um provador virtual fora o modelo que eu apresento para vocês aí no slide que não é dos melhores que é o palestrante que vos fala eu pediria que vocês se concentrassem somente na solução essa é uma solução de provador virtual que traz a experiência física de provador para dentro da internet você ativa a webcam e a partir daí o provador virtual faz um scan do rosto e ele dá o que a gente entende como a experiência mais próxima de você se olhar no espelho com óculos numa loja física então é importante a gente frisar isso que o desafio do multicanal não é só o desafio da loja física não é só a loja física que tem que precisa se modernizar para poder ofertar uma compra online dentro de uma loja física num token por exemplo ou num smartphone de um vendedor as lojas virtuais também precisam buscar alternativas para que a experiência digital também tenha as suas semelhanças à experiência da loja física eu acho que esse case da livro é um case bastante interessante desse caso e no reverso a gente tem esse caso dessa loja Rebeca Minkoff que fica localizada no Sorro em Nova York e que foi a vedete da NRF 2015 ela traz uma experiência similar a da livro mas ao contrário então na loja física foram implementados isso aqui é uma tecnologia do eBay Enterprise utiliza Magento como tecnologia foram implementadas vitrines virtuais eles chamam os espelhos mágicos então imagina que essa 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 experiência o Tibete está perguntando se mostra o modelo em movimento sim até depois eu 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 convido para vocês não agora porque senão vocês vão abandonar o nosso webinar mas visitem o site da livro e façam a experiência você consegue se movimentar na frente da da câmera e o óculos ele fica colado como se você efetivamente tivesse um óculos essa mesma experiência acontece na na loja da Rebeca Minkoff em em Nova York onde o cliente ele entra na loja ele tem toda uma experiência de showroom mas ele consegue fazer experimentar roupas trocar as cores da roupa normalmente homem não gosta muito eu pelo menos me coloco nesse time de você entrar no provador botou a roupa não ficou boa pega outra troca de cor com as vitrines mágicas você consegue fazer todo esse experimento sem a necessidade de estar fazendo essa inúmero inúmeras trocas então se você botou uma caminha um vestido verde e você gostaria de ver como é que você ficaria com o vestido vermelho basta você clicar num botão e você vai se enxergar com o vestido vermelho fora isso você pode fazer a compra e depois receber o produto na sua casa já vi que a Maria Clara fez o teste na livro e achou demais só não vão agora todos lá fazer o teste na livro senão eu vou ficar sem audiência aqui mas de qualquer forma obrigado Maria Clara pelo feedback eu realmente acho essa experiência da livro muito muito bacana essa questão das vitrines virtuais elas são muito interessantes porque nesse caso elas estão colocadas dentro de uma loja mas imagina que aqui a gente abre uma oportunidade dessas vitrines estarem dentro de um de um metrô dentro na rua é claro que no Brasil para você ter uma vitrine nessa na rua nós precisamos evoluir um pouco mais como 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 país mas tecnicamente essa vitrine poderia estar em qualquer rua poderia estar numa universidade ou mesmo dentro de um shopping mas não dentro de uma loja poderia estar num corredor de um de um shopping e isso abre possibilidades bastante grandes agora a gente já está negociando com um varejista brasileiro para trazer essa experiência para o Brasil é no próximo slide a gente discute um pouquinho agora fazendo a comparação com o com o digital e loja física uma das coisas que fascinou os os varejistas com o advento do comércio eletrônico são as métricas dentro da internet você consegue medir se não tudo se não 100% mas muito perto de 100% de tudo que você faz isso é maravilhoso porque você consegue ter o perfil do cliente você consegue fazer o cálculo do retorno do investimento de marketing você consegue ter do ponto de vista de informação muita muitos dados que no passado nas lojas físicas nas lojas tradicionais era praticamente impossível de se ter só que esse fenômeno deixou os analistas mal acostumados e aí surgiu um problema que era aquele consumidor que quando estava no website no e-commerce do varejista o varejista sabia absolutamente tudo sobre ele e podia construir uma página relevante para os desejos daquele consumidor não só levando em conta o histórico de informações que ele deixa na loja virtual mas levando em conta todo o histórico de navegação através dos cookies cruzamento de informações com redes sociais o que modernamente hoje se chama de big data o problema é que esse mesmo consumidor quando ele entra numa loja física ele não é ninguém nós não sabemos quem ele é ele pode entrar na loja ele pode ser o melhor cliente da loja online mas os vendedores o gerente da loja não sabe então a Macy's agora está fazendo experiências com iBeacon são experiências bem legais até aproveito para convidar vocês todos para o fórum e-commerce Brasil que vai trazer cases super interessantes de omnichannel acho que vale a pena quem não se inscreveu se inscreva a Macy's está testando a tecnologia de iBeacon na verdade o que que ainda tem um um gap na tecnologia é porque você precisa estar com o aplicativo ligado se você não tiver com o aplicativo ligado a gente ainda não conseguiu descobrir uma forma de reconhecer quem está acessando a loja mas a partir do aplicativo ativado quando você entrou na loja a gente consegue através do aplicativo identificar qual o histórico desse cliente tanto na loja física como na loja virtual e a partir daí gerar promoções e indicações de produtos específicos para o perfil isso é claro é sensacional imagina você entrar na loja e não ter que responder para um vendedor o que que você está procurando o que que você gosta que tipo de compra você faz a gente sempre faz um disclaimer que esse tipo de tecnologia tem que ser usado com moderação porque eventualmente você acaba sendo muito invasivo imagina se todo mundo começar a usar isso você vai deixar o aplicativo ligado vai entrar num shopping e vai enlouquecer porque você vai ser torpedeado de tanta oferta e tentativa de trazer você para dentro de um ambiente de loja física mas sem dúvida esse já começa a ser um caminho para você conseguir juntar a informação que você tem no online para poder dar a melhor experiência offline para o cliente que acessa a loja física bom a gente tem aí mais uns 15 minutinhos que eu queria também abrir para vocês perguntarem mas de tudo que a gente tem visto aí em visitas que a gente faz a grandes varejistas a eventos enfim nessa caminhada que a gente tem Brasil afora e mundo afora o que a gente pode esperar para os próximos anos e que vocês como varejistas ou agências que atendem o mercado varejista podem dividir com seus clientes ou com seus diretores donos de empresa para planejar e se preparar para o futuro parece ser irreversível a questão do Omnichannel então existe uma crença muito forte que o Omnichannel vai se desenvolver e eu acho que a principal resposta é a que a gente começou essa apresentação que é o cliente já escolheu o seu Omnichannel hoje provavelmente cada um de vocês que está aqui nesse webinar acessa e compra produtos de forma diferente é difícil separar não eu sou um consumidor Omnichannel e eu sou um consumidor offline não a gente cada vez mais e à medida que as gerações mais novas ingressarem no mercado consumidor essas coisas vão estar unidas então o crescimento do Omnichannel parece ser irreversível eu acho que o segundo ponto que é a questão das lojas físicas estarem cada vez mais fortes mais reforçadas pelo digital é muito legal então aqueles que no passado mataram ou quiseram matar as lojas físicas as lojas físicas estão mais fortes do que nunca a gente percebe que aqueles grandes e-commerce que são chamados puro sangue que vendem só no online tem uma dificuldade muito grande de fazer com que as suas operações sejam lucrativas e a gente percebe que quando você faz um mix entre a margem da loja física e o potencial de influência e venda do digital você começa a ter uma operação que faz sentido então cada vez mais não vai ter esse negócio ah eu tenho eu sou só eu só sou digital ou eu sou só loja física eu acho que quem só for digital não vai dar a experiência completa para o consumidor e quem for só loja física tende com o tempo a ter dificuldades muito grandes de sobreviver foco no cliente em todos os canais então vamos pegar o exemplo mais simples a sacada da foto Paulo de fazer um serviço de revelação por whatsapp focou no cliente para mim é uma comodidade que eventualmente eu estou até pagando um pouco mais caro pela revelação mas o simples fato de imediatamente depois eu tirar uma foto eu já poder disparar ela por whatsapp para uma empresa que vai revelar e depois eu passo no quiosque e retiro as fotos foi foco no cliente foi foco em trazer comodidade trazer conveniência para o cliente num canal num canal diferente segmentação e personalização e aí fala um pouco com com as questões que a gente falou lá do iBeacon e serve para e-mail marketing enfim serve para qualquer tipo de mídia você cada vez mais tem que segmentar a oferta num num cenário onde a gente tem um número infindável de informações sobre o nosso cliente não faz sentido você mandar uma oferta inadequada para um cliente eu sou um um pai de família que tem filhos pequenos eu receber um e-mail marketing do bloco camaleão de salvador é só para eu passar raiva porque até eu gostaria de de ir não tenho mais idade para correr atrás nem físico para correr atrás do trio e a a a relevância dessa mídia é zero para mim agora se eu receber oferta de pomada para assadura de fraldas que não vazam eu sou target e aí a promoção essa promoção ou essa divulgação ela tem relevância e aí a segmentação e a personalização fez a diferença então cada vez mais através do big data segmentação e personalização vai ser uma tendência e múltiplos dispositivos aqui quando a gente está falando de múltiplos dispositivos smartphones e tablets não são mais diferencial qualquer varejista que queira concorrer nesse mercado acirrado de largada precisa ter uma experiência específica para smartphones e tablets quando a gente está falando de múltiplos dispositivos nós estamos falando aqui de internet das coisas nós estamos falando de GPS daqui a pouco micro-ondas e refrigeradores vão ter acesso à internet e você vai poder vender produtos por eles então o que vem aí para o futuro é múltiplos dispositivos conectados bom vamos lá eu acho que a gente já tem algumas perguntas vamos ver se eu não não escapou nenhuma o Tibério Lemes tem também uma ideia para transcender esse limite de experimentar opa não se não era uma pergunta desculpa Tibério Daniel Vargas quais impactos desse cenário para o planejamento de marketing vamos migrar um planejamento único ou as empresas continuarão brigando internamente por mídia on e off Daniel muito obrigado pela pergunta eu me surpreendo quando cada vez mais a gente ainda encontra dentro de grandes varejistas as estruturas de vendas marketing segmentadas com redes diferentes eu na minha visão acredito que em poucos anos quem continuar nessa estrutura vai ter dificuldades de competir porque e aí por isso que a gente fala que muitas vezes o investimento tem que ser feito em tecnologia em software mas é necessário investimento em cultura quando você ainda tem choque de canais e os canais concorrendo internamente dentro das empresas um modelo desses não tem como dar certo a gente a gente vive e viveu bastante na questão do multicanal quando você quando você lançava no varejista o e-commerce o vendedor da loja ficava com a sensação que ele estava sendo colocado para trás quantas vezes você ingressava numa loja e aí você dizia posso comprar esse produto pelo site de vocês e o próprio vendedor dizia o site não funciona direito aí vai demorar para entregar etc quando na verdade deveria ser o contrário ele dizia não vamos você vai experimentar o produto aqui na loja e se você quiser comprar nós fazemos a compra online aqui mas qual é que é a chave desse negócio que é bastante simples pagamento de comissão então o vendedor ele tem que receber a comissão e eu estou falando vendedor mas pode ser um franqueado um representante um distribuidor porque a partir daí você integra os canais e mais do que isso você faz com que você não tenha fogo amigo dentro da companhia muito muito motivador desse tipo de conflito Daniel é exatamente o planejamento de marketing a verba de marketing e a gestão dentro das companhias terem esse conceito de online offline na minha visão isso é algo que que tem que acabar que as empresas que que ainda trabalham com isso separado elas terão dificuldade de avançar no hominichério Adriana Prado como você enxerga a questão omniichério relacionado as soluções em CRM integrados acredito que seja uma boa maneira de engajar os diversos interlocutores Adriana hoje a gente tem na verdade muita informação disponível mas ainda uma dificuldade muito grande de organizar essa informação e aí o CRM vem para ajudar mas mais do que isso conseguir tomar decisão em cima da informação e ainda que os softwares ajudem ainda a decisão e a leitura dos dados tem a necessidade talvez isso seja bom porque gera mercado para todos nós mas tem a necessidade de uma tomada de decisão humana já existem softwares que dão para você uma tendência maior e ajudam na decisão mas a última decisão não adianta tem que ser do gestor que está na ponta eu acho que o grande desafio que a gente tem do lado de tecnologia é conseguir integrar todas essas ferramentas então hoje por exemplo aqui na Smart o nosso carro-chefe é plataforma de comércio eletrônico mas hoje a gente já tem mais de 30% das pessoas da área técnica elas são especialistas em integração com sistemas de terceiros porque cada vez mais a gente precisa ter todo o ecossistema integrado e aí eu não estou nem falando só do básico que é os meios de pagamento os meios de combate a fraude os sistemas de logística estou falando exatamente de CRM BI ERP para que você consiga através de uma integração de todos esses dados de um lado como varejista tomar as melhores decisões do ponto de vista de gestão e do lado do cliente ser o mais assertivo possível na oferta e na segmentação para aquele cliente não tem coisa melhor do que você independente do tamanho da empresa ser tratado pelo nome e você perceber ainda que tenha sido uma oferta construída em cima de ferramentas softwares mas o que está sendo ofertado para você é adequado de uma forma brincando fiz a comparação aqui do bloco de carnaval de salvador e da pomada e da fralda mas é exatamente isso isso é um exemplo de um bom um bom aproveitamento de estratégia de CRM com o comércio eletrônico nós estamos milagrosamente no horário agora já são quatro horas a gente tinha programado uma hora de 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 webinar se alguém tiver mais alguma pergunta se não a gente encerra agradece é é no meu último slide tem o meu se esse é o último é exatamente meu e-mail eu respondo depois todas as perguntas que talvez não tenham ocorrido agora eu tenho uma caixa postal que essa uma hora que eu fiquei aqui com vocês devem ter entrado uns 50 60 e-mails eu eu demoro um pouquinho mas eu respondo a todos então se vocês tiverem mais alguma pergunta pecinha arroba smart.com.br eu sou eu sou velhinho mas sou malandro então eu tenho facebook eu tenho twitter é é snapshot e então vocês com pcim me encontram em todas essas essas redes sociais e também dentro do dentro do possível eu respondo todo mundo espero que tenha sido proveitoso para vocês que a gente que a gente tenha alcançado o objetivo de compartilhar um pouquinho de de experiência e agradeço sobretudo ao pessoal do e-commerce brasil pelo convite em especial o pessoal da gestão que sempre nos atende com muito carinho obrigado a todos e para quem é fanático por futebol está começando agora bairro barcelona que eu fiquei até com medo que eu tivesse que competir até já começou vocês ficaram vocês ficaram comigo eu agradeço que concorrer contra a bairro e barcelona é bastante difícil um grande um grande abraço a todos e até uma uma próxima oportunidade obrigado daniel um a um vamos ver o final do jogo então um abraço a todos tchau